Fiz eu noiva, com a modelo Carla Madadinho. Turo e viajando. Achegue-se a Expourense a celebrar o décimo aniversário de Xantar, Argentina, país convidado, e, ademais, Astúria, Andalucía, várias regiões portuguesas e, por suposto, Galícia inteira. Dez anos defendendo a gastronomia de qualidade. Xantar, salão galego de gastronomia e turismo, do 4 ao 8 de fevereiro, em Expourense. Restaurante Onyx, com pratos de gastronomia tradicional e local. Restaurante Onyx, o lugar ideal para almoços de trabalho e lazer. Venha viver e degustar o nosso café aos demônios. Assim como o Rui e a Cláudia, que na edição do ano passado andaram às voltas pelos corredores do pavilhão multiusos, à procura dos melhores serviços para a festa de casamento, muitos outros pares de namorados, casais comprometidos e familiares dispostos a ajudar os futuros noivos vão ter à disposição toda a diversidade de ofertas para um casamento sem falhas. A 3ª edição da Visio Noiva vai abrir as portas de 23 a 25 deste mês, com exposição de artigos para o casamento, organização de eventos, filmagem, animação, serviços de catering e, como não poderia deixar de ser, estilistas da moda, apresentarem novidades em vestidos e fatos de noivo. A exposição Visio Noiva quer tornar-se num centro comercial com artigos da especialidade e chamar os interessados a um espaço único onde possam encontrar o que procuram. Hoje, praticamente, as pessoas não entram numa loja, entram na nota à procura daquilo que pretendem ou que querem, porque saem, por exemplo, numa grande superfície que encontram tudo. E aqui vai acontecer a mesma coisa. As pessoas que virem aqui vão encontrar tudo que diz respeito a um casamento e ao noivado, desde fotografia, limusines, fotógrafos, orizarias, caterings, casas de turismo, quer dizer, tem aqui tudo. As pessoas têm que vir ao local, têm que procurar as coisas, têm que ver, têm que apalpar, têm que perguntar preços. Perguntar preços, pedir descontos e decidir depois. Na exposição Visio Noiva deste ano, são cerca de 45 os comerciantes presentes a quererem aproveitar a oportunidade de negócio, porque o negócio dos casamentos também não deverá escapar à crise. Mas também é certo que se as pessoas, os comerciantes, não venham mostrar os seus produtos, também é difícil vendê-los na própria porta. A apresentadora Carla Matadinho vai ser este ano a grande atração. Amor Perfeito, Catering. Uma empresa associada ao Hotel Onyx com longa experiência na realização de banquetes, casamentos e festas de empresas. Amor Perfeito, para um casamento de sonho. Ture Viajar.